Eu me chamo Sandra Luíza, trabalho com costuras. Meu nome é Silvina Lucas da Silva. Sou dona de casa, cuido da minha família, dos meus filhos. Meu nome é Ilza Vira e fui sorteada na instalação premiada. Hoje está acontecendo a entrega de mais um cartão Vale Compras da campanha Instalação Premiada. Mãinha, mãeinha, foi a senhora que ganhou. Dois mil reais. Isso eu não estou acreditando. Aí ele disse, foi. Eu não acreditei, eu pensei que era uma brincadeira. Muito feliz, eu fiquei mais feliz porque eu vou comprar a minha geladeira. Comprei um forno elétrico. Eu quero cuidar, assim, da minha boca. E vou fazer umas comprinhas. Em roupa, calçado. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. É maravilhoso. Graças a vocês, vou voltar a sorrir. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Obrigado.